Nerdinhos Tetudos, fãs de jogos, bem-vindos! Olha só o que temos aqui no Instagram oficial, Play Lost Ark, mandaram uma foto, It's Gonna Be May, May, mês de maio, este mês que eles tinham anunciado o Destroyer, colocaram uma foto aqui, que é uma foto misteriosa. Pode ser qualquer personagem, é um personagem macho, é um personagem male. E que se a gente for olhar mais de perto, se a gente for entrar aqui no jogo olhar mais de perto, até coloquei aqui o cabelinho aqui, ele é até meio verdinho ali, colocaram mais ou menos assim, é um negócio, né? Se você for olhar bem, esta vestimenta aqui com esta feição do personagem padrão é o Gunner. É o Gunner, é a classe de Gunner. Inclusive já estou criando a minha aqui, gloriosa classe de Gunner, os cabelinhos aí de Gunner, né? Então não é, não é artista marcial, até porque não tem outra classe meio como o Destroyer, não é guerreiro. Até porque, o que que falta pra entrar de guerreiro? Não falta nada. Então a gente tem um personagem masculino pra ser anunciado, pra vir em maio, e é o nosso glorioso, nosso glorioso Scouter. Então tudo indica, não sabemos quando vem, provavelmente, não sei se vem junto com o Destroyer, não faria muito sentido vir duas passas no mesmo dia, no mesmo update, mas vai que o Destroyer venha próximo do dia 15 e o Gunner, né, o Scouter, mais pro final do glorioso mês. Será se? Já tem aí esse, então já fica, já fica avisado, né? Temos vídeo da classe Scouter no canal, se você quiser saber sobre todas as habilidades, sobre mais ou menos como é que é o personagem. É um dos personagens mais frágeis do jogo, mas tem extrema mobilidade e um dano muito bom. E ele conta com um drone com o qual ele também usa habilidades em conjunto, né? Ele não tem mana, ele tem uma carga de bateria, né, chama Battery, que você precisa recarregar. Você tem as habilidades que você usa somente de mobilidade e de golpes com o Scouter, habilidades somente com drone e habilidades em conjunto. E a Ultimate dele, ele é um glorioso fanservice do Homem de Ferro, né? Ele vira, veste armadura, o drone abre, ele veste armadura, solta laser, míssil, lança chamas. A arma principal dele é uma submetralhadora. Eu já estou criando o meu Scouter aqui, já vou deixar um Gunner criadinho, bonitão, já vou fazer o meu personagem, vocês sabem que essa parte de criação de personagem aqui é... Pô, já tem coisa pra caramba pra mexer. E aí a gente já deixa um Scouter prontinho pra gente dar aquela... Isso já fica acumulando também, né? Aquela porcentagenzinha, aquela energia, Gloriosa energia pra você usar na Chaos Dungeon, nos Rage Bosses, etc. Então já fica aí esse... Esse anúncio, entre aspas, da Smilegate, né? No Play Lost Ark, no arroba Play Lost Ark no Instagram, que vem Scouter no mês de maio. Quis dar essa... Essa moralzinha pra vocês aí, já chamar atenção, porque tem muita gente esperando essa classe, beleza? Espero que vocês tenham gostado, qualquer dúvida coloque nos comentários. Deixe o seu like, compartilhe e se inscreva no canal. Lives todos os dias na twitch.tv.comogro às 4 da tarde adiante. Um beijo do Ogro, nosso conteúdo é diferente. E aí